Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende os nossos corações Grandioso Botafogo Contamos com a presença da oficina do Botafogo, porque a gente acredita no título Espero que vocês compareçam para que possam empurrar a gente até o final A gente não vai desistir e vamos para cima Se consagrando na glória da região Sem preconceito, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue por Pantera Nossa bandeira altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Botafogo, Botafogo Aqui é o Carlos Henrique, zagueiro Botafogo Contamos com a presença de todos para mais um jogo na final do Pólico Sub-20 Para que possamos levantar esse caneco Vamos juntos, torcida, vamos lá Com a gente, acende os nossos corações Grandioso Botafogo Olá, sou Fábio Pimenta, volante aqui da equipe Botafogo Sub-20 Contamos com a presença de você, torcedor Para vir nos apoiar aqui sábado na final do Pólico Sub-20 A gente acredita e conta muito com o apoio de vocês Música Música O que a galera do Pantera não é mole O que eu vou deixar pra Deus ninguém tore